Fique sabendo de tudo com José Lio Leite Com a proposta de qualificar ainda mais a força de trabalho da saúde do Ceará a Escola de Saúde Pública, a ESP, desenvolve o projeto Ampliares Ampliação e Regionalização das Residências em Saúde Ao todo, estão previstas 127 novas vagas nos programas de residência médica em nove especialidades, como cardiologia, pediatria e medicina de emergência A iniciativa pretende ainda promover a integração em ensino-serviço alinhada à regionalização das redes de atenção do Estado inserida na Plataforma de Modernização da Saúde da Secretaria da Saúde do Ceará Atualmente, 658 residentes médicos estão em formação e a maioria das vagas são ofertadas em Fortaleza A diretora de pós-graduação em saúde da Escola de Saúde Pública, Olivia Bessa explica a importância de aumentar o número de residentes médicos no interior do Estado Vamos ouvi-la Nós temos 82 programas de residência médica aqui no Estado vinculado à rede da Secretaria de Saúde do Estado e 80% dessas vagas estão aqui em Fortaleza Fortaleza e região metropolitana Então o que a gente quer com isso é expandir os programas de residência para as outras regiões porque a gente sabe que, como é importante formar especialista, então a gente hoje tem uma ampliação dos equipamentos de saúde nessas regiões e a gente precisa, nessa mesma trajetória, também ter um processo de formação de especialista para atender realmente as necessidades de saúde dessas regiões que estão sendo desenvolvidas nesse processo A gente tem identificado realmente a necessidade de formação mais densa que a residência traz Então hoje é absolutamente necessário que o médico agresso, no curso de medicina, ele complemente sua formação num programa de residência Tanto melhor que seja nas regiões de saúde, porque a gente sabe que uma forma de fixar, engajar o profissional em determinadas regiões, no interior, por exemplo A residência, alguns estudos mostram isso, que a residência ajuda a fixar esse profissional Então ao invés do profissional fazer residência aqui em Fortaleza, ele vai fazer nas outras regiões que possivelmente ele vai se engajar e se fixar nessas regiões que é o que a gente quer Jossélio Leite Jossélio Leite